E aí galera, beleza de notar com vocês com mais um vídeo estamos aqui e hoje galera a gente vai tentar não rir com as maiores falhas do GTA 5, são aqueles jogadores azarados, aqueles jogadores que sempre se ferram e espero que nós não rimos, enfim, vocês não gostam da minha risada, então eu não vou rir, eu não vou rir, eu prometo, enfim galera, bom, vamos lá no play aqui, lembrando que o vídeo original está na descrição, o canal também, e minhas redes sociais, twitter, instagram, se você não me segue lá e se você precisa de grana no GTA 5 online, joga no pc, no playstation 3, xbox 360, precisa de dinheiro para comprar tudo, carro voador, carro submarino, jetpack, shake mods é a sua solução, você pode parcelar no cartão, você pode pagar no boleto e tem pacote de até 20 bilhões, milhões, parece que você pode pagar um mais baratinho, custa ali uns 60 reais, enfim galera, tudo na descrição, vou mostrar o play aqui, espero que vocês não deem risada, não é para dar risada, hein mano, se dá risada eu perdão, então, bora lá, tá quente, meu Deus, bora lá, eu dei o calor galera, eu dei o calor, por mim eu... não é para dar risada né não é para dar risada não mas eu já sabia já voador é que já sabia Mano, quando eu não quero dar risada Eu não dou, velho, não dou Vai Quando eu não quero dar risada Eu não dou, velho, sério mesmo, sério mesmo Vai Eu vou segurar esse vídeo inteirinho Não vou dar risada, velho Eu prometo, eu prometo Ué, 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 ué Eu explodiu, cara O avião Eu acho que eu dou uma risada com memes, velho Não vou dar risada, eu tô falando, velho Não, não está aqui ainda Não vai ficar aqui Ow Obrigado, velho Ah, pare de risada, gente Onde ele veio? Onde ele veio? Não é risada, eu não acredito Vai de novo Que merda, maluco nossa corrida de noite que é como assim é ele vai morrer nossa só falha só falhas e aí meu amigo eu tava programado pra passar ali boa vocês Your o mas cai em cima dele só pode se cai em cima dele é so não se cai em cima dele eu paro de achar o vídeo ele vai derrubar o cara não se cai em cima dele eu paro cai em cima do cara vai 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 agora vai agora oh meu Deus o 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